Tá gravando agora A gente tinha falado disso já Que a fala da referência de largura de banda Tá vendo? E aí você tem que mudar Se você tiver Conexões na sua rede Acima de 1GB, 10GB Você tem que mudar a referência É recomendável que você mude A referência da largura de banda Em todos os equipamentos E a gente também falou Só retomando Falando um pouco dos Hello Timers E do Dead Interval Que é 4 vezes o valor do Hello O valor do tempo que ele vai aguardar Responder para ele tirar o vizinho Da tabela de vizinhança Você tem que sempre fazer com múltiplo Então se você Faz a alteração Com o Hello Interval Você pode utilizar de 1 a 65.535 O Dead Interval Ele é feito 4 vezes automaticamente Mas se você só alterar O Dead Interval Ele não altera o Hello Então você tem que estar dentro do prazo De respostas Que ele vai aguardar Para ele não ficar derrubando o vizinho E reestabelecendo conexão Derrubo e reestabelece Tem que tomar cuidado aí Para ver os timers A SPF Interface mostra os timers Ele está mostrando ali Com os filtros diferentes Então aí a gente deixou Eu acho que a gente falou Deixa eu ver se a gente Deixou um pouco mais que isso daí Mas é As eleições de DR e BDR Acho que a gente não chegou a entrar não Falamos alguns detalhes Mas é Mas eu vou falar Os detalhes mais específicos Então vamos lá Que eu até Deixei assim Marcadão Aqui Bom, beleza Onde o DR deve ficar O DR e BDR São regras De redes de domínio De broadcast E a gente tem Anúncios de broadcast Geralmente uma rede De internet Que consome CPU e memória Você vai colocar isso Em um roteador Para manter o status da rede Para todos os outros roteadores Daquele mesmo segmento Então O local onde você deve colocar O DR e BDR Nos roteadores Ele deve ter recurso Adequado E recomendado Para a rede Conforme mais mensagens Você vai tendo Na sua topologia Então vai mostrar Algumas seções De explicação De regras de DR e BDR Então Como que é feita A eleição de DR e BDR Ocorre durante Tem uma eleição Ou um estabelecimento De neighbor De OSPF De relação de vizinhos Quando a gente já está Trocando tabela De topologia De database Topologia de ERP De database E E Roteamento Eu já tenho Essa informação Quem é o DR e BDR Então ele vem lá No começo Então durante a fase 2A É a fase Que eu faço A eleição No DR e BDR E a gente tem Várias fases Lá do Down Init Xstart Exchange 2A Load Full 2A Xstart Exchange Load Full E aí Esse cara É eleito Nesse status Então o vizinho Apenas Quando você Notar Desculpa Especificamente Durante a última fase De 2A De vizinhança 2A O status Apenas Antes era Xstart Então quando O roteador Ele entra Em 2A Ele já recebeu Uma mensagem De hello Do vizinho Eu já consegui Receber uma mensagem De hello Eu vou trocar A minha Xstart Para 2A Aí eu vou mandar Para o cara Informação Dos meus Hello Também O que eu tenho De mim Então se o hello Ele vai encontrar A informação Do read Que é O router Identification Ou outro Que é 000 Para o DR e BDR Então esse Novo roteador Esse cara Vai assumir Que ele é O atual DR e BDR E a partir daí Ele vai receber Outras Informações Quando ele estiver O router ID Do vizinho Então ele vai perder Essa informação Se algum tiver maior Porque eu estou Na fase de eleição Eu não estou Na fase de uma disputa Que já existe Um DR e BDR Então o DR Eu vou receber Na informação Que é 000 Então se é 000 Eu assumo Que eu sou Na fase de eleição Então outros Vai receber 000 Então eu vou ter Aquela disputa Ali naquela fase inicial Que é Segundos ali Ou menos Então qualquer Roteador Que tiver a prioridade Do SPF Entre 1 e 205 Ele pode fazer Tentativa Para se tornar Um DR Por default Todos os roteadores Têm a prioridade De 1 Os roteadores Então com Router ID E as prioridades Dos relos Naquele segmento Então ele não vai Só olhar o Router ID Ele também vai Olhar a priority Porque se a priority Do cara For maior Do que um cara Que tem um IP Maior que o dele Um exemplo Está o R1 E o R2 O R1 Tem um IP 1.1.1.1.1 Estou dando um exemplo Bem simples O R2 Tem um IP 2.2.2.2.2 Então o cara Que vai virar o DR É o cara Que tem maior IP Na rede A disputa deles A gente já sabe Qual que é o Router ID Da caixa Agora ele vai Disputar internamente Então 1.2 Só que por acaso Se o R1 O roteador A Tiver a prioridade Acima do R2 Mesmo ele tendo IP menor Ele acaba se tornando DR Por causa que a prioridade Fala maior Que o número Do router ID Que é a disputa Quando você sai do link Lembra Quando a gente faz Para ter o router ID Ou através do comando Ou através De uma interface De loopback O maior IP Ou através De uma interface Física O maior IP Isso eu estou falando Logicamente O cara nasceu Não tem um nome Ele precisa saber Qual é o nome dele Depois que ele sabe O nome A gente vai disputar Entre ou Dentro da rede Já sei o meu nome Agora eu vou disputar Com o nome dos outros caras Quem que vai ser o DR Então quer dizer Eu saber o nome É uma coisa O router ID Do cara E agora eu saber Quem que é o DR Da rede Num domínio de broadcast É outra coisa Então eu vou disputar Com o nome que eu já tenho A partir da minha eleição local Agora eu vou ter Uma eleição da rede Quem que vai controlar As mensagens de Hello Na minha rede Beleza Então é isso Daí eu faço Com a identificação Que eu recebi Através dos meus enderezamentos De IP Ou o router ID Se eu tiver o comando Lá no processo Do SP Beleza Só que se Também aqui a disputa É o maior nome Ou seja O maior IP Ele não está se importando Se vem por uma loopback Se é por router ID Ou uma interface física Ele não importa Vai ganhar o maior IP Ele não sabe Quais as interfaces Que está falando Porque eu posso estar Em uma disputa Com um roteador Que não é Cisco Cisco e Janiper E Arista Disputando Só que As interfaces São diferentes Então o que importa Para ele ali No caso É o router ID Que está sendo Enfermado no link Já saiu da interface Do cara Já saiu do roteador Então quem tiver O maior router ID Ganha A prioridade Ganha Acima do router ID Por mais que você Tenha um router ID Maior que o meu Se a minha prioridade For maior que a sua Eu torno O DR dessa rede Então é isso Que ele está Tentando resumir Nesses três Próximos parágrafos Então o roteador Recebe e examina O RELOS De um vizinho Se o roteador Identifica ele mesmo Sendo como Mais favorável Que outros roteadores Que ele está Recebendo RELOS De OSPF Então ele continua Enviando RELOS Com o router ID E a prioridade É listada Então este é meu nome Minha prioridade é um Um exemplo Se o RELOS Recebido For mais favorável Então o roteador Vai atualizar O RELOS Informando Que eu vou utilizar Agora o router ID Mais favorável No caso O campo de DR Então quer dizer Eu sou o DR Mas apareceu um cara Com uma prioridade Maior que a minha Um exemplo O SPF Ele tem tendência De depois que você Elege o DR Não importa se aparecer Um cara com IP maior Ele não muda Ele fica lá quietinho Ele é configurado Para não perder a eleição Mas se aparecer um cara Com uma prioridade Maior que a minha Eu perco o meu DR Eu falo agora Para os outros Meus vizinhos Que antes eu era DR Agora eu não sou mais DR é esse cara É favorável A esse novo RELO Então o SPF No roteador Ele vai preferir Se a prioridade Daquela interface For mais alta No segmento É o que eu falei Para vocês Então eu vou disputar Com IP maior Por mais que o cara Esteja o IP menor Só que a minha Prioridade é maior Eu viro o DR Dessa rede Beleza? Então aí Cada que o roteador Tenha esse Esse acordo Com o mesmo DR De todos Então todos os roteadores No segmento Vai fazer a adjacência Com o DR Então ele vai se estabelecer Uma adjacência full Com esse cara E a eleição Do DR Do BDR Começa Então a partir do momento Que eu tenho O BDR Eu tenho a eleição Do BKP DR Que é a mesma coisa Vai recomeçar Tudo de novo Então Eu já sei Quem é o meu DR A partir das informações Que eu tinha Da leitura De eleição Eu já consigo gerar O BDR Mas o processo É o mesmo Então ok A maior IP Só que nesse caso Vai ser o segundo Maior IP Se tiver prioridade A segunda maior prioridade Por tendência A prioridade é tudo 1 Então vou sempre disputar Com o número do IP Beleza? O número do ID Que é o IP Que o cara está informando Não é a interface Mais próxima É o número Que a caixa Está informando Para o relo Do SPF Se a prioridade For a mesma Então é o maior Router ID É preferível Então se a prioridade É maior Na interface Ele prefere A informação de prioridade Então a prioridade Tem precedência Em cima do endereçamento IP Todos os outros Ah já falei Já falei dessa parte O DR do SPF e BDR Essas regras Não são preemptivos Depois de uma eleição DR-BDR É igual eu falei Para vocês O que é uma preemptição Ele vai tomar Aquela informação Olha você Lembra do HSRP Se aparecer um cara Com uma prioridade maior E eu tenho a preemptição Eu tomo Na hora Eu estabeleci Comunicação HSRP com o cara GLBP VRRP A prioridade lá Esses comandos Só de GLBP E coisa né Ele toma Nesse caso aqui não Vamos supor Que eu já tenho Um cara O IP lá 2.2.2.2.2 De router ID Virou o DR Da rede E do nada Aparece um novo Roteador aí Com o IP 5.5.5 De router ID Ele não muda É o que ele está Querendo dizer né Ele vai ter que Aguardar esse cara Falhar o processo Do SPF Ou o roteador Reiniciar Para que ele Entre naquela eleição Ele participe Daquela eleição Beleza Então Um novo cara lá Ele vai estar Como o DR Others Se cair o BDR Ele pode ser eleito Como o BDR Se cair o DR Ele pode ser eleito Como o DR Porque ele já está Com o IP maior Beleza Então o SPF É um protocolo Que é feito Para trabalhar em silêncio Depois que ele é eleito O DR BDR Ele não é Ele não perde a eleição Por mais que eu tenha Alguém que é novo Agora Que apareceu Com uma prioridade maior Mesmo sendo Um priorista Ok Já foi Já terminou a eleição Já está tudo certo Pode aparecer aí Um cara com uma prioridade maior Mas eu não perco Uma eleição Só quando eu precisar De ter uma nova eleição Então a leitura De router ID E prioridade Só funciona No momento De eleição Se já existir Um roteador eleito Para uma determinada função Seja DR Ou BDR Aí eu vou precisar Que o cara Que o cara Faça um novo É Aguarde Uma nova eleição Para que o cara Tenha alguma disputa Então para garantir Que todos os roteadores No segmento Tem a inicialização Completa O SPF O SPF Inicializa E aguarda O timer Dos pacotes Hello Que não estão contendo Informações DR E BDR Para o segmento Então o campo Default De aguardar É o Dead Time Interval Apenas quando Esse tempo É inspirado O roteador Que está participando Da eleição DR Ele aguarda O timer Do SPF Novamente Se iniciar Naquela interface Então ele Ele ainda vai ficar Se mantendo Uma conectividade Com DR E com os outros Roteadores Porém com os outros Roteadores Ele vai ficar Com esse timer Expirando Então ele vai ficar Em 2A Ele vai ficar Com o timer Do Hello Expirando Ele não forma Vizinhança Com esses caras Eu enxergo ele Mas a vizinhança Não fica full Eu não troco Vizinhança Não troco Tabela de database Nem roteamento Com o cara Agora com DR Com o BDR Eu consigo finalizar A minha Estabelecimento De vizinhança Beleza? Então com DR E BDR Eu não expiro Hello Time Porque eu sei Essa eleição Precisa ocorrer Depois que ocorre Eu tenho a vizinhança Com esses dois caras E com os outros caras Eu não enxergo DR e BDR Nele Então eu não formo Não estabeleço Comunicação com eles Beleza? Fica sempre lá No status De 2A É o que ele está Sinalando aqui Então o jeito mais fácil Para determinar Se a regra da interface Visualizando O comando De OSPF Interface Show IP OSPF Interface Brief Então vai mostrar O comando executado No R1 E no R3 Com a mesma topologia Note que a giga Zero Do R1 Que é o que a gente Está vendo aqui Esse cara aqui Ele é o DR Esse cara aqui O status Ele é o DR Para Com IP Que ele está usando 10.1.1 Por que? Nenhum outro roteador Está presente aqui Eu não enxergo Algum vizinho Nesse cara Então está vendo aqui Ele não tem Informação de vizinhança Que é esse FFC A gente vai ver aqui Eu não lembro O que é esse FFC Ele vai falar depois É É E no R3 Ele é o BDR Com a informação 123 Para a rede 10.23.4 Alguma coisa Então Para esse outro cara Aqui Na giga Zero Barra 1 No R1 Eu estou com O IP 10.123.4.1 Eu tenho Costo 1 E o meu status É DR Others Eu não sou o DR Nessa rede Outro cara É o DR Lembra do R4 E do R3 Esses caras Viraram DR E BDR Respectivamente Então o R2 E o R1 Eles são DR Others Um do outro Então ele não Forma vizinhança Então ele está falando Que eu sou o DR Other Então qualquer um Que tem que estabelecer Comunicação comigo Que não seja um DR Ou BDR Porque ele faz Essa leitura No Hello Ele fala para o cara Olha Eu vou deixar Esperar o Hello Timer Para o cara Sempre ficar lá Olha Eu existo Mas eu vou deixar Esperar o Hello Timer Para os dois Ficarem sempre Em 2A Beleza Sempre vai esperar O tempo De Hello Do cara Já no R3 Lá No R3 Ele fala Que é o BDR Porque o R4 Que é o DR Beleza Ele consegue enxergar Três vizinhos aqui Então Os campos de full adjacência Reflectam O número De roteadores Que tem se tornado Vizinhos Naquele segmento O que a gente está vendo ali É full adjacência 3 E conexões Com vizinhança 3 Ou seja Eu sou DR Eu tenho conexão Com DR Que é o R4 E eu tenho vizinhança Com R1 E com R2 Então Estou enxergando Três vizinhos E três vizinhos Estou full Ok Nesse caso aqui Eu estou enxergando Dois vizinhos Eu estou enxergando Dois vizinhos full Aqui Esse F aqui de full Que é o DR E o BDR Só que eu enxergo Três conexões Que é o com R2 O R2 Eu sou DR E older Para ele Ok DR BDR No exemplo Que a gente está vendo Que a gente vai ver Na figura O R4 Ele vai vencer A eleição De DR E o R3 Ele vai se tornar O BDR Por causa Que os roteadores Têm a mesma prioridade Qual a prioridade De default 1 Não foi alterado É por interface Você pode alterar A prioridade Na interface Então A próxima decisão O próximo ponto De você decidir Dentro da rede Esquece a eleição interna Interface física Loopback Router ID Agora na rede Você só enxerga Router ID Ou prioridade Um dos dois Saiu a informação Da caixa Eu só enxergo Router ID Ou prioridade Então Se a prioridade É tudo igual O cara vai partir Para o router ID Então a decisão Neste ponto É quem tem O maior router ID Beleza Então Olhando lá Um pouco Lá para baixo Deixa eu ver Se eu vou Descer aqui Depois eu volto Para o primeiro parágrafo Todos têm Interface Giga 0 0 barra 1 Vamos supor Que todos tenham 10 123.4 Ponto 1 Ponto 2 Ponto 3 E ponto 4 Especificamente Respectivamente E aqui no R1 Eu tenho a rede 10 1 0 Barra 24 Aqui no R2 10 2 2 2 2 Barra 24 10 3 3 Barra 24 No R3 10 4 4 Barra 24 Então Perceba que todas as interfaces Do R Dos equipamentos Giga 0 2 Todos vão ser DR dessa rede Porque é uma rede Diretamente conectada Em domínio de broadcast Uma rede de broadcast Porque até com o cabo ali É considerada uma rede Ethernet E numa rede Ethernet A gente tem mensagerias Do tipo de broadcast Ela é considerada Esse tipo de rede Então todas as interfaces Giga 0 2 Vai ser DR Para todas essas caixas Todo mundo vai ser DR Para aquelas redes Específicas Por que? Não tem outro Outro roteador Não tem mais quem Eleger Então ele vai se tornar DR automaticamente Só que O cara Esqueça isso daqui É o ex DR E é o ex DR A gente está falando Um exemplo normal Como ele não mostra Interface de loopback O primeiro passo É que cada um fale Descubra qual que é o seu nome Qual que é o meu nome Para se eu fazer uma eleição Neste domínio de broadcast Que é diferente desse O meu nome vai ser 10 1 2 3 4 1 Aqui vai ser 4 2 Aqui vai ser 4 3 Aqui vai ser 4 4 Na hora de eu disputar O router ID Aqui interno Na rede Quem que é o maior Router ID É o O roteador 4 10 1 2 3 4 4 4 Se por acaso Eu tivesse alterado A prioridade Aqui nessa interface Da giga 0 1 Para 10 No exemplo E por mais que ele Tenha o menor Router ID Dessa rede Ele vira o DR Beleza? É isso que ele está querendo dizer Um resumão total Então modificando O router ID É No design Pode ser uma estratégia ruim A melhor técnica Envolvendo Que você pode fazer É mudando as prioridades Da interface Com o campo maior Do que o existente No DR Então Nessa topologia Aqui atual A regra Do DR Do segmento 1 2 3 4 0 Requer Que uma prioridade Alterada Maior que 1 Do que uma prioridade Que já está existente No DR É No nó desejado Um exemplo No R1 Que ele está falando ali Sempre No R1 Lembre-se que O SPF Ele não é preemptivo Então o cara alterou A prioridade Vírgula O SPF Não é preemptivo Vírgula Ou seja Eu não tomo a prioridade Do DR O processo Do SPF Deve ser reiniciado No atual DR Ou BDR Ou seja Se você quer que esse cara Seja o DR Não adianta você alterar A prioridade Que eu tomo Eu tenho precedência Em cima do Router ID Você tem que ir lá No cara aqui Ou reiniciar a caixa Ou dar um shootdown Na interface Ou você chegar lá E dar um clear No processo SPF Não Shootdown Na interface Você Não Porque tem outros processos aqui Então o processo SPF Não cai Ele mantém Com 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 Router ID dele Então quando ele sobe Ele fala Opa Eu ainda sou DR Aqui nessa bagaça Então o que acontece Porque dentro do Hello Timer Dentro do Hello Timer Dead Timer Beleza A gente vai continuar Com o mesmo DR Os 40 segundos Após isso Tem uma nova eleição Mas O correto é dar um clear Process O SPF Clear IP O SPF Process Aí sim Ele perde a prioridade Eu vou ver Ele perde o DR Aí eu vou ver Que tem um comando aqui De priority 10 Maior que todo mundo Que a prioridade é 1 Não importa o router ID Desse cara Esse cara aqui Vai sempre virar O DR da rede E é o que ele está falando Que é recomendável Que ao invés De você ficar alterando Com o router ID Deixe o router ID Para ficar fácil A identificação Você fazer Um troubleshoot Através do router ID Utilize a prioridade Na interface Utilize a prioridade Na interface Que é mais recomendável Que você não muda O designer da rede Ok O momento está chamando Ok Então você pode alterar A prioridade manualmente Dentro de uma configuração De interface Com o mando IP OSPF Priority De 0 A 255 Por nó Então Nas interfaces Por segmento Então cada roteador Ele está em dois segmentos OSPF Diferente Segmentos Não é áreas Então tem uma determinada Prioridade para cá E uma determinada Prioridade para cá Um router ID para cá E um router ID para cá Beleza? Então configurando a prioridade Como 0 Ele remove a interface De eleição Imediatamente Então o cara Não consegue entrar Você nunca DR, BDR Você não quer que os roteadores Lá embaixo Sei lá O R1 O R2 O R3 O R4 Nunca entre em uma eleição Então você tem que colocar Lá nas interfaces Daquele segmento Um exemplo Desse 10 123.4 Como a prioridade 0 Aí ele nunca vai Falar Ei amigão Eu quero Deixa eu entrar na eleição Ele ignora É aquele cara apolítico Ele não entra na política Simplesmente vota lá Ele vai fazer a conexão Com DR, BDR E ponto final Vai esperar Se eleger Se por acaso A gente der algum problema De eleição Sei lá Algum engraçadinho Colocou prioridade 0 Que achou que o bagulho Era foda E Ninguém ganha Em todas as caixas Você não tem o SPF Porque o SPF Precisa de um ID Ele precisa de um Um cara Para entrar na eleição Se você colocar Prioridade 0 Em todas as caixas Você está removendo Todas as caixas De eleição E DR Então naquele segmento Você não tem Roteamento SPF Ok Tem que tomar cuidado Não é em todas Que você coloca É só onde você precisa Nossa Como eu estou falador Hoje Vocês estão mudos O Edu está aí E o Giovanni Já saiu Olha o cara De pau mesmo Está me escutando Está de boa Se não tiver microfone Está de boa Beleza Está picotando não Beleza Só para saber Se eu posso continuar Aqui de cima Ficou? Ah Então beleza Depois eles geram Um arquivo aqui Eu faço a conversão Lá E vou jogar No YouTube Vou criar um canal Lá para a gente Depois eu vou pedir Para o Razer Passar os que a gente Tem lá Beleza Está Dúvida até agora Estou falando Muito rápido Está tranquilo Ah Então beleza Então já Ah Beleza Então só Os pontos mais focais Que pode cair em qualquer lugar Da vida O troubleshoot De CCI Até CNA Uma prova É isso daí Colocou a prioridade zero Por interface Está vendo? Por segmento Ele para de participar Daquela Daquela eleição Ele não vira mais E E Isso Isso Que é o mais recomendável Para você não parar Sua rede totalmente Se você Mexer logo No DR De cara Vão sentir Então você Quer que o cara Mude Primeiro você Faça que o cara Vire o DR BDR Depois Faça que o BDR Vire o DR Simples assim Beleza Não vai ser Não vai ser Tão impactuoso Na sua rede É igual eu falei Aqui também Para vocês Garante que pelo menos Uma caixa Tenha a prioridade De um Num ambiente Que tenha DR BDR Senão você Não vai formar Vizinhanças De USP Note que foi configurada A prioridade zero No R4 A vizinhança Com o R1 Foi alterada Então a interface DR Prioridade Foi alterada Para zero O R4 Removeu Ele mesmo Como DR E o R3 Foi promovido Como backup DR Então aqui no No R2 Aqui ó Ele muda o R4 Aqui para Two ADR Others Que na realidade Antes ele era O DR Era full DR E aí caiu lá Para o R1 Agora Por causa da prioridade Prioridade 1 Prioridade 100 O R1 Nunca ganharia Com esse número Né 9268.1.1 Porque eu tenho 1.3.3 1.4 1.4 Aqui é pela loopback Foi criado Uma loopback Aí para trás O default Era 1 A prioridade De todo mundo Então foi alterada A prioridade Aqui e aqui O cara que era DR Ele perdeu E no cara Que não era DR E agora Ele quer que seja DR Ele virou Backup DR Porque lembra Que eu tinha Um BDR Que era o R3 Então quando Cai o DR O BDR Automaticamente Assume Então não vai direto Para o cara Não muda de uma hora Então o DR Entra O BDR Entra Para depois Você fazer Essa alteração De novo Dar um clear No processo Do SP O exemplo Mostra uma operação Normal de DR BDR Que não Suporta Não tem Suporte de preempt Então todos Os roteadores Inicia com O mesmo tipo De Todos Se todos Os roteadores Foram O mesmo tipo O R1 Poderia Então ser DR Ele aguardar O processo Inicial É isso que eu estou Entendendo Parece que Como se estivesse Faltando alguma palavra Se todos Os roteadores Iniciados Com o mesmo tipo O R1 Poderia ser DR Porque O tempo De aguarda Do inicial Do Da eleição Do processo De eleição De DR Para completar Essa migração De DR Para o R1 CDR Então o processo Deve ser reiniciado Na R3 Ah foi o que a gente Falou ali em cima Para que o R1 Vire o DR Através da prioridade E não através Do router ID Tipo de rede O STF Mídias diferentes Podem oferecer Diferentes características E também Poderia oferecer Um número De nós Permitidos No segmento Redes Frame Relay E internet São comuns São redes Comuns De acesso De mídia De multi-acesso E também Suporta Mais que Dois nós No segmento Então ele Necessita ter DR Se tem mais que Dois nós Em um segmento Ou seja Numa mesma Subrede Precisa de DR Outros circuitos De rede Tal como Link Serial HLC PVP Não requer DR Porque Gastaria muito Ciclos de CPU E só tem Um cara de um lado Um cara do outro Então não precisaria Dessa eleição Voltou Né Giovanni Cara de concha O tipo Default Rede É baseado Na mídia Utilizada Ou seja Na conexão Que você está Utilizado Para Fazer Essa Topologia Independente Se ela Como é que é E pode ser Alterada Independentemente Da mídia Do tipo de mídia Atual Utilizada Então a implementação Do STF Considera as seguintes Mídias E prover O tipo de redes Mídias Tipo de rede Então vamos ver Aqui o seguinte E aí eu tenho Os timers Broadcast Que é geralmente Roteadores conectados A switch Então automaticamente Ele reconhece Que eu vou ter Uma subrede Qualquer Ou conectado Com cabo Ethernet Em si Então é Vai ter Hello Vai ter eleição De DRBDR 10 segundos O Hello Vou aguardar 40 segundos E aí eu vou matar O cara Ok? 4 vezes o valor Do Hello Uma rede Não broadcast É uma rede Frame Relay Que eu tenho Várias Subinterfaces Várias Multipontos Que é ponto Multiponto Então eu vou ter Várias filiais Um exemplo assim Na mesma rede Da matriz Então eu vou ter Vários pontos Na mesma subrede Então também Vou ter eleição De DRBDR Só que lá Vai acontecer O Hello De 30 em 30 segundos Eu vou aguardar 120 segundos E vou ter O tempo aí De Dead time Que é o mesmo Que eu aguardo 120 Rede ponto a ponto Uma rede Aí HDLC Ou PPP Eu só tenho Um cara aí Do outro lado Então não tem eleição De DRBDR Não é necessário Ele reconhece Automaticamente Ponto Multiponto Não tem eleição De DRBDR Se você estiver Utilizando Barra 32 Ou barra 30 Você está fazendo Hub and Spokes E aí o tempo De aguarda É a mesma coisa Que é uma Rede de Frame Relay O de loopback Ele também Você vai utilizar Como host Não tem eleição De DR E também não tem Time Porque interface Não cai Eu não preciso De confiabilidade Naquilo E eu não faço Vizinhança Com uma interface De loopback Você não vira Vizinho De um roteador No seu próprio Roteador Com uma outra Interface De loopback Então ele considera Que eu não preciso De hello timer Nesse caso Nessa interface Porque eu não vou Ter troca De tabela De topologia Por aquela interface Não vai ter Trânsito de pacotes Naquela interface Aquela interface Só vai servir De ponto de comunicação Para outra coisa Mas não existe Trânsito De pacotes Nela Eita Será que O sublimo Tem que Error Um É Em redes Não broadcast Ou ponto Do multipoint Além do São São escopos Além do Enterprise Core Então não vai cair Esse tipo De rede Frame Relay Ou MPLS Com SPF Nesse caso Mas Os tipos De rede Sim São explicados Nas seguintes Seções Então Redes Broadcast Como mídias Qualquer tipo De mídia Internet São definidas Como multi Acesso Broadcast E são distinguidas De redes NBMA No broadcast Multi-access Que é Rede de Frame Relay Que não transitam Broadcast Na realidade Eu tenho que simular Fazer um pseudo Broadcast Lá Em redes Broadcast A gente tem Multi-acesso Que permite Que elas Tenham a capacidade De conectar Mais que Dois Dispositivos Então Broadcast São enviados Para fora Da interface Com a capacidade De encontrar Todos os outros Dispositivos Que estão Conectados Naquele segmento O tipo De rede OSPF Quando está Marcado Como Broadcast É default Com interface Ethernet Então Se você Configurar Numa interface Giga Numa interface Vash Numa interface Tem Giga Se o final Dela For Ethernet Você vai ter Se você tiver O nome Que eu estou falando É na nomenclatura Ou a tecnologia For a Ethernet Automaticamente Ela vem Com o tipo Broadcast Então O Hello Timer Vai acontecer De 10 segundos E eu tenho RFC Para esse tipo De rede 2328 O parâmetro Para você Colocar Nessa interface Caso Você precisa Porém Automaticamente Configurado É o IPOSPF Network Broadcast Redes Ponta a Ponta Está dando Um exemplo Assim Percebe Que o R1 R2 Não estão Conectados Numa interface Ethernet E sim Numa interface Serial Então Lá ele vai Entrar Num outro Tipo de rede Porque ele Sabe Que você Não consegue Colocar Um outro Cara Mais que Um cara Ali Naquela Rede Então Vai ter Você E um Outro Roteador Então Esse circuito Aí Apenas Permite Comunicação Entre Dois Positivos É considerado Como Redes Ponto a Ponto Eles Não Têm O Address Eu Não Tenho O ARP Aqui Para Fazer Resolução Do Meu MAC Address Porque Não Tem MAC Address Aqui Logo Eu Não Vou Ter ARP Que O ARP Faz a Resolução De IP Para MAC Então O Broadcast Não O Broadcast Aqui Então É um Fator Limitante Para Eu Ter Um Exemplo Uma Eleição E É um Tipo De Rede Além De ser Fisicamente Falando De Design É um Tipo De Rede Do SPF Então É um Tipo De Rede Do SPF Que É configurada Por Default Em Conexões Seriais Tanto HDLC Ou PPP Quando Você Utiliza Esse Tipo De Encapsulamento Os Túneis GREs Que Você Pode Ter Nesse Nesse Caso É Perdão Desculpa Né Túneis GRE Também Pode Ser Considerado Como Ponto A Ponto E Subinterface De Frame Relay Também Pode Ser Considerado Como Ponto Porque Você Pode Pegar Uma Subinterface Colocar Um Barra 30 E Falar Que É Uma Rede Ponto A Ponto E Não Vai Ter Mais Ninguém Que Vai Participar Daquilo Apenas Dois Nós Podem Existir Nesse Tipo De Mídia O SPF Não Vai Gastar Muito Ciclo De CPU E Não Tem Funcionalidade Que O DR O Hello Timers Vai Acontecer A Mesma Coisa Que O Ethernet De 10 10 Segundos E O Dead Timers 40 Segundos Porque Eu Preciso Ainda Manter Relação De Vizinhança Com Esse cara Numa Interface Um Exemplo Ele Tá Dando Foi Feita Configuração Numa Interface Serial E Tá Colocando As Informações O SPF Interface Serial 0 Barra 1 Include Type Com T Maiúsculo Então Ele Já Traz Só Essa Linha Por Cá Disso Ele Vai Trazer O Processor ID Que É 1 O Router ID Que É O 92B 8.1.1 E Aí O Tipo De Rede Ponto A Ponto O Custa Ele Coloca 64 Automático Ele Faz A Leitura De Largura De Banda Automaticamente Também Então Tem Que Tomar Cuidado Se Aquela Interface Está Oferecendo Mesmo 1544 MB É O Default Então Por Não Ter Conex Eleição Quando Não Tem Eleição A 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 Onde Não Tem Eleição É Uma Rede Ponto A Ponto Com Interface Siri Ou Foi Forçar Ou GRE Ou Desculpa Pessoal Prime Relay Então Interface Ponto A Ponto OSPF Tipo De Rede Ponto A Ponto De OSPF Ele Só Forma Adjacência Com Um Cara Apenas Então Eu Ter Isso Então Não Preciso Ter Controle De Relos Na Minha Rede Eu Sempre Vou Enviar Para Um E Eu Sempre Vou Receber De Um Então Não Há Necessidade Das Eleições Fazer Em ADR VDR Mandar Um Monte De Mensagem Para Todo Mundo Se Caso Você Precisa Não Foi Identificado Algum Bug De iOS Algum Outro Tipo De Rede Específica Que Você Vai Definir Ele Não Identificou A Rede Você Pode Utilizar O Comando IP SPF Network Point Point Isso É Sempre Dentro Da Interface O Comando Que Você Vai Executar Dentro Da Interface Redes De Loopback São Habilitado Por Default E Interface De Loopback Que Você Colocou Ela Para Rotear Dentro Do SPF Então SPF Vai Reconhecer Aquela Interface Como O Status Ela Vai Estar Mostrando Como Loopback E Aí O Endereçamento Vai Estar Sempre Sendo Avisado 1 Barra 32 O Tamanho Do Prefixo Então Cada Vez Que Um IP É Configurado Numa Interface Loopback É E Vem E Vem É Cada Não É C Sem dúvida Aqui Desculpa Aqui Pessoal Muito Mal Em Tradutor Eu Sei Escrever Pra Vocês Terem Noção Se Até Uma Interface Um IP É Configurado Uma Interface Loopback E Não Tem Um Prefixo Barra 32 Então Por Mais Que Você Não Coloque Um Barra 32 Aí É Ele Vai Aparecer Como Uma Rede Loopback Vamos Vamos Ver O que Ele Vai Fazer Aqui Ele Colocou Uma Rede Ele Colocou Uma Rede De Loopback Só Que Um Barra 24 Dentro De Uma Interface De Loopback Só Que Ele Transformou Essa Rede Ao invés De Ser Puramente Loopback No No R2 Ele Mudou Para Point To Point Então O Tipo De Rede De R1 R2 Então No R1 Ele Só Configurou A Loopback Não Fez Mais Nada Tá Vendo Tipo De Rede Loopback E No R2 Ele Mudou Para O Tipo De Rede Ponto A Ponto Pode Ver O Que Ele Fez Aqui É Tá Vendo Que Ele Por Mais Que Ele Não Informou Um 32 Para Ele Então Ele Vai Pro SPF Essa Rede Vai Ser 9268.1.1.1 Barra 32 Por Mais Que Eu Coloquei Um Barra 24 E Eu Vou Considerar Que É Uma Rede Do Tipo De Loopback Beleza Já No R2 Eu Coloquei Um Barra 24 Também Só Que Para O Que Eu Não Deixe Ele Entrar No Modo Automático Eu Fui Coloquei Lá Um Ponta A Ponta Aí Ele Mostra A Alteração Então O Exemplo Está Mostrando A Tabela De Roteamento Do R1 E R2 Note Que A Interface De Loopback É Um Barra 32 E O R2 É Um Barra 24 Por Que Porque Lembra Que O R1 R2 Ambos Está Barra 24 Um Exemplo Voltar Aqui Está Vendo O R1 Ele Colocou Um IP De Loopback Barra 24 Só Que Ele Não Definiu O Tipo De Rede Então Ele Entrou Automaticamente Como Loopback E O R2 Ele Também Colocou Um Barra 24 Só Que Ele Colocou Como Ponto A Ponto Está Mostrando Aqui Olha O Exemplo Na Tabela De Roteamento Dos Caras Então Para R1 A Rede Do R2 Que Eu Coloquei Um Ponto A Ponto Eu Coloquei O IP Lá IP OSPF Network Point To Point Então Ele Está Trazendo Para mim O Barra 24 Do R2 Beleza Só Que A Rede Que Está Chegando R1 Para mim Que Eu Coloquei Um Barra 24 Lá Também Só Porque Ele Está Considerando Que A Rede É O Defolado Tipo Loopback Ele Fala Que Tudo Que Você Configurar Na Loopback É Um Barra 32 Se Você Deixar No Default Não Importa Se Você Colocar Um Barra 16 Uma Loopback Ele Vai Trazer Para Você Tudo Que Você Deixar No Default Numa Interface Loopback Não Importa Máscara Vai Ser Anunciado Barra 32 Você Não Quer Que Seja Anunciado Uma Máscara Específica Um Laboratório Alguma Informação Específica Para Isso Você Tem Que Colocar Um Point Point Para Você Mandar A Informação De Máscara Também Tranquilo Dúvidas Gente Agora O SPF Avançado Deixa Ver Se Eu Estou Sozinho Dúvidas Do Giovanni Até Aí Está Tranquilo Giovanni Giovanni Não Está Ele Só Está Fazendo A Hora Bom Vamos Vamos Lá Então É Agora É A parte Avançada Pode Ser Que Tenha Coisa Que Eu Pipoca Que Vocês Me Parem Também Não Me Deixa Aqui Sozinho Falando As Deira Não Tá Então Agora A gente Vai Mostrar Tipos De Áreas Os Anúncios De Link State Redes Discontínuas Porque Ele Já Nasce Lendo As Máscaras A Seleção De Caminho SPF As Melhores Rotas Aprendidas Como Ele Faz Domínio Sumarização De Rotas E Filtragem De Rotas O SPF É Um Protocolo Escalável Com Propriedades Que Você Pode Fazer Planejamento De Rede Sua Rede Pode Crescer Só Que Você Tem Que Estar Organizado Seus Esquemas De Endereçamento IP Por Mais Que Não Esteja Ele Vai Conseguir Rotear Mas Você Tem Que Tomar Cuidado Para Sua Rede Não Ficar Muito Segmentada Porque Vai Ter Muito Trânsito De Rede Então Você Tem Que Se 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 Segmentar Muito Você Fica Difícil Fazer Sumarizações De Rede Sei Lá Você Pegou Um Barra 24 Dividiu Em Várias Barra 27 Só Que Você Tem Um No Extremo Leste Da Rede Um Outro No Extremo Oeste Dessa Mesma Rede Aí Você Tem Um Barra 27 No Data Center Então Fica Difícil Você Fazer Sumarização Sua Tabela De Roteamento Acaba Crescendo Demais Esquema Endereçamento P Segmentação De Áreas Sumarização De Endereço Capacidade De Hardware Para Cada Área Poderia Ter Uma Consideração Pro Design Eu acho Que vai Acabar Falando E a Expansão Aí Nesse Capítulo Vai Expandir O que A gente Viu No Capítulo 8 Então Vamos lá Vamos Ver O que A gente Faz Aqui De Advanced Eita Lasqueira Cadê Onde Tá Gente Está Tá Verdadeiro Ou Falso Um roteador Com uma Interface Associada Com a Área 1 E a Área 2 Está A 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 De Redes Aprendidas De Uma Área Na Outra Ixi Depende Tá Bem Oca A Pergunta Se Eu Tiver Redes NS SA Total Stub Por Aí Vai É Bem Complicado Se Ache Normalmente Uma Rede Normal Sim Né Uma Área Normal É É Mas Ele Já Tá Falando Que Um Roteador Que Tá Com Uma Interface Associada Na Área 1 E A Área 2 Ele Não Fala Se Tem Ele Não Fala Que Tem Outra Interface Na Área 2 Ele Fala Que Tem Área 2 Né É Pode Ser Não Vou Colocar Não Tá A Pergunta Tá Muito Oca Né Ah É Verdade Né É Importantíssima Área Zero Verdade Verdadeiro Ou Falso É Um Roteador Membro Contém Uma Topologia Completa De LSB Para Cada Área Isso É Verdade Né Só Das Próprias Áreas Com Quantos LSAs Tipos Tipos De LSAs São Utilizados Num Roteamento Normal Tradicional Do IPv4 Tipo 1 Hello Tipo 2 Topologia Tipo 3 Roteamento E agora 3 4 Eu não estou vendo 4 É Num Roteamento Tradicional Tipo Tipo É O link Informação Do link Tipo 2 É Topologia Que é o LSB Dos caras Lá Tipo 3 É As Rotas Melhores Rotas Estão Trafegando Na Rede Presa Na Área Até Aí São 3 Só Que se Eu Colocar Não Tem 4 Que São Redes De Outras Áreas Se Eu Colocar 5 Teria Que Ter Redes Default Também Redes Externas Então Tradicionalmente Eu Consideraria 3 Você Quer Colocar Alguma Outra Coisa Que é O que Eu Estou Tentando Entender A Pergunta Quantos É E E E É De 3 Vamos Ver Depois Geralmente A gente Só se Surpreende Nessas Questões Aqui Qual É LSA Qual O Campo LSA Age Field No LSDB Usado Para O que O campo LSA O que Ele É Para Que é A função Dele Para Controle De Versão Ele Garante Que A LSA Mais Recente Está Presente Para O LSA Age Out Removindo A LSA Que Atingiu O Age Zero Para troubleshoot Para Identificar Exatamente Quem É LSA Que Está Avisando Para O Age Out Para Remover A S Enquanto A T Nossa Eu Acho Que Esses Dois Últimos Não É Eu Acho Que É Para Controle Diversão Não É Ou Não Diversão Tem Um Bagulho Lá No SPF Mano Não Sei Como É Que Chama Aquilo É 0x8 Alguma Coisa É O LSA Que Ele Vai Receber Eu Não Sei Se Aquilo É LSA Age Eu Não Sei Responder Essa Daqui Não É O Tem Porque Sei Lá O Database Mais Atual Que Eu Estou Recebendo Se Tiver Alguma Atualização Se Não Tiver Alguma Coisa Diferente Ele Vai Fazer Aqueles Updates Lá Aqueles Sequest Agora Eu Não Lembro Bem A Função Disso Aqui Não Quer Responder Alguma Ou Quer Deixar Em Branco Eu Também Na D De Dado É Eu Se Na B Na C E Na D Eu Não Iria Não É Quais Tipos De LSA Existente Em Todas As Áreas Quais Tipos É Faz Sentido Sumarização Não Tem Todas As Externo Não Sumarização Não Estou em Dúvida Esse De Rede Faz Sentido Faz Sentido Porque Às Vez É Um Roteador Que Está Sozinho Na Área Ele Não Vai Ter Essa Informação De Rede Verdadeiro Ou Falso Quando Um ABR Recebe Um LSA De Rede O ABR Encaminha O LSA De Rede Para Outras Áreas Conectadas É Verdade Né Um ABR No ASD Ah Ele Serve Para Isso Quando Um LSA Do Tipo 3 Ela É Recebida A Uma Área Não Backbone Ou Uma Área Comum O Que Um ABR Faz Ele Descarta LSA Do Tipo 3 E Não Processa Ele Instala A LSA Do Tipo 3 Apenas Na Área Onde Ele Foi Onde Foi Recebida Não Ou Ele Cria Novo Eu Acho Que O Tipo 3 Ela Transita Nas Áreas Ele Ele Avisa O Tipo De LSA 3 Para O Backbone Com Erro Eita Pô É Ele Recebe E Manda Para Backbone Essa Função Dele O ABR Ele Está Conectado Sempre No Backbone Então Ele Avisa Um Tipo 3 Para Backbone Que Ele Recebeu De Uma Área No Backbone O Tipo 1 Não É Tipo 3 Porque A Tipo 1 E Tipo 2 Ela É Presa Na Área Ela Não Sai Das Áreas Mas A Tipo 3 Transita Eu Acho Que É Isso Mesmo Que Ele Está Recebendo De Uma Área Não Backbone Ou Se De Uma Área Comum Que É Um ABR A Tendência É Ele Jogar Para Dentro De Um Backbone Eu Acho Que É O D Também Vou Responder No D Essa Mesmo Não É Vamos Ajudar A Ponta Do Pé Chutar Para Tudo Qual Que Ela O Caminho SPF O Caminho Mais Rápido O SPF Utiliza Total Shorted Best Metric Para Identificar A Melhor Caminho Ou Rota Para Cada Rota Interna Do SPF Intra Áreas E Inter Área Verdadeiro ou Falso Ele Está Falando As Duas Né Porque Mano Total Path Metric Eu Acho Que Tá Certo Acho Que É Verdadeiro Porque Ele Vai Utilizar A Métrica Mesmo Se For Um E 2 N N 2 É Ele Vai Usar Vai Usar Tá Verdadeiro Né Quebrando Uma Rede Grande Uma Topologia SPF Em Pequenas Áreas Pode Ser Considerado Uma Forma De Sumarização Não Tem Nada a Ver Uma Coisa Com Ou Sim Tudo vai Depender Do que O Cara Vai Ensinar Mais Para Baixo Eu Estou Me Sentindo Um Júnior De Tanta Coisa Que Estou Reaprendendo Nesses Livros O Processo De Sumarização Do SPF Como Que É Feito No Modo De Configuração De Interface Sumaria Adress Network Prefix A Configuração É Feito No Processo De SPF Sumaria Adress Network O Tamanho Do Prefix A Máscara Né A Sumarização É Feito Na Área Área De Range Network Ixi Agora É Range Né É A Letra C Né É Dentro Da Interface É Dentro Do Processo SPF Aí Você Vai Lá Área É Dentro Do É O Wage RP Que é Na Interface Beleza O SPF Suporta Filtro De Rotas Utilizando Quais Das Seguintes Técnicas Selecione Duas Sumarização Utilizando No Advertising Option LSA Filtering Com Evitando Evitando As LSA Do Tipo 1 Sejam Anunciadas Através Dos Roteadores Membros De Uma Mesma Área Eu acho Que Não Que Eles Trocam Filtro Diário Que Previne Que LSA Do Tipo 1 Sejam Geradas Dentro De Uma LSA Do Tipo 3 E Injeção De Uma Rota Descartes De OSPF Eu acho Que É a Letra C E A Letra A Eu acho Mas Não é Um Comando No Advertisement É No Summary Quando Você Está Filtrando Lá No Lembra Daquelas Áreas Total Sub Total Stub No Total Stub Que Você Coloca O Comando Summary No Summary Para Você Só Informar A Rota As Principais Lá A Summary A Sei lá Bom Eu vou Chutar Na A Estou Chutando E eu Chutaria Na C Você Chutaria Alguma Outra Coisa É Chute Mesmo Porque Eu acho Que ele Vai Explicar Com Detalhes Aqui Ah Vou Chutar Nascer Então Vamos Pegá-la A CC Não é Fraquinha Que Eu Fiz Eu Vou Pegar Aqui Já Respostas Para A Poxa Já Passou Essa Capítulo Aqui Vai Ser Legal Tem Que Até Ser Lido Com Calma Que Tem Muita Coisa Importante Aqui Então A Segret Tamo É AB Não Vai Injetar Rotas Lá Porque Não Tem Interface Lá A 2 É AB É Um Roteador Um Membro Um Roteador Membro Contém Uma LSB Completa Copa Completa De É É É É É Falso De Cada Área Não Ele Só Tem Só Da Sua Própria Área Eu Acho Que É A Pegadinha Que Essa É Bendita Cada Aqui Ó Gente Do Céu O que Tá Acontecendo Aqui Exibir Esqueci Onde Eu Faço Para Ale Grandão Cadê O Zoom Dessa Porra Gente Do Céu Tô 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 Atrapalhado Não É Esse Não Né Delete Não Dá Pra Deletar Gente Você Muda De PDF Você Apanha Né Não Sei Fih Não Sei O que Acontece Aqui Não Bom Vou Colocar Como Erramos E Já Era Eita E Lascou Preciso Comprar O mouse Urgente Meu Deus Que Vergonha Quantos Tipos De LSA Um Roteamento Default D 5 Eita Tem coisa Aqui Pra gente Ver LSA Age Que foi o chutão D Ai Amado 3600 Segundos Caramba É um TCP Essa porra 5 C Acertamos Você Acertou 6 Eita Não gosto Disso Queria que Passasse Devagar A 6 Era B Encaminha LSA Para Todas As Outras Áreas Conectadas LSA De Network É LSA Tipo 2 Ele Encaminhando Tipo 2 Ele Encaminha Tipo 3 Essa É Pegadinha Gente Tá Apanhando Tô Com Uma Vergonha De 7 B Caralho Véi Qual Tipo De Tipo Tipo É Recebida Numa No Área E O que Que Ele Faz Ele Estala LSA Apenas Na Área Onde Ele Está Sendo Recebido Gente Como 3 Transitam Então Ele Transita Com Qual Tipo Então Ele Sai De Uma Tipo 3 E Entra Em Outro Tipo 3 Ele Não Como Que Uma Rede Sai De Uma Área Para Outra Com Aquela Marcação De O De OSPF Essa Eu Quero Ver 8 B Gente Ó Mano Eu Vou Me Enterrar Né Caralho Caralho É Mano 9 Pode Ser Considerada Como Sumarização Sim Caralho É O que Eu Tô Falando Tem Que Ver O Que É Conceito De Sumarização Para Esse Cara Agora 10 C Ufa Acertamos Uma Duas Né 11 A E C Ufa Bom Vamos Lá Gente Tá Foda Hein Erramos Bastante Esse Questionário Tem Que Tomar Cuidado Des Capítulo Uma Área OSPF É Um Grupo Lógico De Roteadores Ou Mais Especificamente Um Agrupamento Lógico De Interfaces De Roteadores Áreas Membros Desta Área Tem Um Nível De Configuração É E A Identificação Da Área Que São Incluso Nos Facotes Hallows Uma Interface Pode Estar Apenas Em Uma Única Área Do SPF Todos Roteadores Dentro Da Mesma Área Mantém Uma Topologia Uma Idêntica Cópia De Link State Database Então É Isso Daí Só Que Ele Trocou Esse Link State Database Por Network Lá Em cima LSA Network Que É A Mesma Coisa Que É As Redes Que Você Tá Aprendendo Uma Área O SPF Cresce No Tamanho Com Link De Rede Aí O Número De Roteadores Vão Que For Sendo Incluso Nessas Áreas Enquanto Uma Área Simples Simplifica Simplifica Na Topologia Existe Que Deixa Eu Tentar Você Entendeu Você Já Fala E Nem Que Porra Traidor É Né Será É Ah Eu Tenho Um Cálculo Completo Do SPF Enquanto Um Link Falha Na Área Então O Que Acontece É Igual Você Falou Desvantagem Então Se Eu Tenho Uma Falha Numa Área Única Um Único Link Então Todos Roteadores Eu Tenho Que Fazer O Recálculo Né E O LSDB O Tamanho Se Torna Ingerenciável Né Então Quanto Mais Você Vai Crescendo Mais Vai Ficando Difícil A Tabela De Consumindo Mais Memórias E Mais Tempos Para Processar O Cálculo De SPF E Não Existe Sumarização De 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 Ah é Verdade Agora Tá explicado O bagulho Da Sumarização Sabe O detalhe Do SPF Onde Você Faz Sumarização É Só Nos ABR Ou ASBR Você Não Cria Sumarização Em Todos Nos Roteadores Internos Não Se Cria Sumarização Então Você Vai Criar Sumarização Quando Você Quer Sumarizar Várias Rotas De Uma Área Para Uma Outra E Aí Você Precisa De Um ABR Para Isso Então Tá Explicado Quando Você Cria Áreas Grandes Em Áreas Menores Que Tem Uma Questão Lá Que Fala Você Tem Possibilidade De Criar Sumarizações Com Isso Então Ele Não Tá Falando Só De rede A possibilidade É Sim Porque Se Você Cria ABR É Ali Que Você Vai Sumarizar Caralho Detalhe Bom Então Não Foi Tão Atualizado Assim O SPF Foi vacilo Os Designs Aí De Endereçamento De Cada Deles Pode Trazer Algum Tipo De Problema Fazendo A Segmentação Dos Rodeadores Em Múltiplas Áreas É Caramba Já Tem Um Negócio Que Eu Não Preciso Ficar Me Matando Lá Então Essas Questões Trazem Problema Né Essas Questões Foi Tá Trazendo O Design Em Múltiplas Áreas E O que Ele vai Fazer Ele vai Manter Um LSDB Em Cada Área Reduzindo O tamanho E Esse Tamanho Fica Mais Gerenciável Por Área Então Você Vai Fazer Outro Chute Por Área Então O Tamanho Sizing Tamanhando Tamanhando O Dimensionamento Mais Bonito Agora Entendi O Dimensionamento Que burro que eu sou No inglês E Design De Redes OSPF Poderia Ser Tomar Cuidado Com Hardware Né E Essas Redes Têm Que Ser Menores Então Se Tiver Um Roteador Com Pouca Capacidade De Memória CPU Seria Bom Que Essa Área Tivesse Menos Roteadores Possível Para ele Ficar Processando Muitas Áreas Muitas Redes Muitas LSA Se Um Roteador Tem Interface Em Múltiplas Áreas Então O Roteador Ele Tem Múltiplas LSDV Então Ele Tem Duas Tabelas De Topologia Diferente Uma Para Cada Área Duas Não Né Uma Para Cada Interface Em Cada Na Topologia Interna De Uma Das Áreas É Invisível Para Outras Áreas Externas Esse Mesmo Cara Que Tem Várias Redes Então Elas Não Se Vê As Tabelas De Topologias Não Se Comunicam Diretamente Se Uma Topologia Alterada Ocorre Alguma Alteração Tal Como Flapeamento De Link Ou Adicionando Uma Nova Rede Um Roteador Dentro Daquela Área Todos Roteadores Dentro Da Mesma Área Calculam O Algoritmo SPF Roteadores Fora Dessa Área Não Faz Cálculo Do SPF Novamente Mas Poderiam Fazer Cálculos Parciais Com Métricas Que Possam Ter Sido Alterada O Prefixo Foi Removido Então Ele Não Vai Fazer Cálculos Matemáticos Especificamente Que Acontece Lá Na SPF Que É Um Cálculo Total Dentro Da Área O Full SPF Mas Fora Da Área A 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 O SPF A Área O SPF Esconde A Topologia De Outras Áreas Mas Permite Que As Redes Sejam Visíveis Para Em Outras Áreas Dentro Do Domínio SPF A Topologia Não Se Enxerga Mas As Redes Sim As Redes Atravessam As Áreas Segmentando O Domínio SPF Dentro De Múltiplas Áreas Reduz O Tamanho Do LSDB De Cada Área Fazendo O Cálculo De SPF Se Tornar Mais Rápido E Diminuindo A Inundação De LSDB Entre Os Roteadores Quando Um link Clapeia Um link Cai Volta Então Apenas Quando O Roteador Está Sendo Conectado Em Múltiplas Áreas Do SPF Não Significa Que O Roteador De Uma Área Irá Injetar Área Dentro De Rotas Dentro De Outra Área Né A figura Mostra Informações Do Roteador 1 Conectado Na Área 1 E Na Área 2 Rotas Da Área 1 Não São Avisadas Para Área 2 E Rotas Da Área 2 Não São Avisadas Para Área 1 E Vice Versa Vai 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 Explicar Caso Tenha Falhas De Rotas Né Então Tópico Chave Nesse Caso A Área 1 Não Ensina Rotas Para Área 2 Porque Tá Faltando Área 0 Então Tópico Chave Área 0 É Uma Área Especial Chamada De Backbone No Design Todas As Áreas Devem Estar Conectadas A Área 0 Por Caso Que O SPF Ele Espera Que Todas As Rotas Sejam Injetadas Dentro Do Backbone Então Todas As Outras Áreas Não Injetam Rotas Entre Si As Áreas Fora Da Backbone Tem Que Chegar Rota Até A Backbone É A Backbone Que Faz Distribuição Das Rotas É Como Se Todas As Rotas Tem Chegar Até A Área 0 Isso É Crucial Para Evitar Loops De Roteamento Um ABR Que É Outro Key Topic Área Board Router Do SPF Conecta Sempre Uma Perna Na Área 0 E Uma Conexão Em Outra Área Que Seja Pode Ser Uma Duas Ou Mais Áreas Diferentes Da Área 0 Por Definição Da Cisco De Um ABR É Responsável Para Avisar Rotas De Uma Área E Injetá-las Dentro De Uma Área Diferente O SPF Cada ABR Necessita Participar Pelo Menos Na Área 0 De Outra Forma Os Roteadores Não Vão Avisar Rotas Dentro De Dessas Áreas Aí Então O ABR Computa O Cálculo O Algoritmo SPF Para Cada Área Que Ele Está Participando Então Se Eu Tenho Duas Áreas Eu Tenho Dois Cálculos Isolados De SPF Duas LSDB Também Diferente Por aí Vai A Figura 9 2 A Próxima Figura Mostra O R1 Conectado Na Área 0 Na Área 1 E Na Área 2 O R1 É Um ABR Porque Ele Agora Participa De Uma Área 0 Enquanto Ele Não Estiver Participando Numa Área 0 Ele Não É ABR Ele Não Consegue Fazer Essa Conversão De Rotas Ensinar Um Para O Outro Ele Precisa Estar Na 2 São Avisado Dentro Da Área 0 É O A Área 1 E A 2 Quiser Conversar A Área 1 Tem Que Mandar Rotas Para Área 0 E A Área 2 Manda Rotas Para Área 0 Então Elas Se Falam Dessa Forma Então Ele Não Entra Diretamente De Área 1 Para 2 Vamos Supor Que Eu Tenho 0 barra 1 É Que Um Exemplo 0 Barra 1 Barra 1 E Volto E Mando Para Esse Cara Ele Fica Fazendo Esse Processo Aqui De Salto De Rota Ele Não Manda Direto Da LSB Para Cá De Cá Tem Que Passar Para LSB Da Área 0 Em Larga Escalhos A Topologia De A Topologia De Multi Áreas Do SPF É Usada Através Desse Capítulo Para Descrever Vários Conceitos Que A Gente Tem A Então A A Tá Vendo Aqui A 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 quer falar com a área 1, 2, 3, 4, é mais ou menos isso que a gente sempre vai ver numa linha horizontal, vai estar todo mundo falando com a área 0, a área 0 distribuindo para as outras, aqui eu tenho rede de multi-acesso broadcast, rede ponto a ponto aqui eu não sei pode ser um internet, então pode ser considerado com multi-acesso mesmo é um multi-acesso que é um barra 24 aqui também é um outro multi-acesso barra 24, então aqui eu tenho DR, BDR, aqui também, aqui também, aqui não ele está falando aí um exemplo dos roteadores 1, 2 e 3 e 4 estão na área 1, 2, 3, 4 o roteador 4 e 5 está na área 0 e o roteador 5 e 6 está na área 56, então fica fácil aqui de identificar roteador 5 e roteador 4 são ABRs ambos estão, tem uma perna na área 0 e a outra perna ou mais em outras áreas a área 1, 2, 3, 4 conecta a área 0 e a área 56 conecta a área 0 roteadores na área 1, 2, 3, 4 pode ver roteadores na área 0 pode ver rotas de roteadores da área 0 e da área 56 e vice-versa apenas rotas e não topologia o exemplo de configuração aí 9 e 1 mostrada aí de OSPF para os ABRs R4 e R5 note note que múltiplas configurações de áreas existem além da área 0 a área 0 não é a única aí então tem aqui a área 0 a rede da área 0 e a rede da área 1, 2, 3, 4 quando você faz isso pronto o cara já é ABR para verificar as interfaces qual está participando show IP ou SPF interface mostra o process ID a interface a área o IP da interface a máscara o custo o status se ela tem eleição ou não os vizinhos e quantos estão conectados a área ID é um campo de 32 bits que é formado com um simples decimal então você pode ir de 0 até 4 bilhões quase 4 bilhões e 300 milhões ou você pode fazer conotação da sua área em formato de como se fosse PV4 dotado com pontos e decimais então ao invés de você simplesmente colocar uma área lá um exemplo SPF perdão process ID perdão área ID desculpa não estou falando de processo falando de área área 65.300 você pode fazer sei lá 0.0.1.13 você pode fazer isso também se quiser eu falo 13 só para deixar o Giovanni bravo que ele é antipetista o Giovanni não está mais aqui o Giovanni cai toda hora então é duas formas que você pode representar um número inteiro ou um número parecido com um IPv4 o SPF vai fazer anúncios com o ID da área conforme você marcou a sua área o exemplo uma pergunta eu já fiz esse teste você tem o RA aqui com a área marcada o seguinte 20 e aí você tem o ooteador B marcado com a área assim 0 0 0 20 eles vão trocar rotas eles vão se falar em Edu se um roteador se um se um roteador você fez essa conotação e o outro você fez isso sim vão se falar beleza você tem que tomar cuidado se você fizer isso daqui ah num roteador você fez conotação 512 12 um exemplo pra ficar facinho pra mim no outro você teria que fazer como 0.0.1.0 aí ele se comunicaria estaria na mesma área beleza não 0.1.0 não cara 0.2.0 pra pegar o bit certinho porque você tem que ir multiplicando os bits aí e tem que fazer o mesmo número aí aí ele tem que dar match o número da área pra tocar tabela de roteamento beleza isso aí tipo de rotas do SPF eu sempre me confundo com intra áreas e inter áreas eu sempre sempre fico em dúvida o que é dentro e o que é fora rotas rotas de rede que são aprendidas de outros roteadores dentro da mesma área é conhecida com intra áreas é que eu penso que aquele tracinho é como se fosse um ABR eu acho que é eu trago esse estigma desde o Cicinear comigo então dentro da própria área intra área na figura 9.3 a gente vai ver um link de rede entre o R2 e o R4 com 10.24.10.29 e ele é uma rota intra área para o R1 a tabela de roteamento IP aí mostra rotas do SPF intra áreas com a informação ó ai Jesus aqui né que ele tá falando rotas de rede que são aprendidas de roteadores de uma área diferente utilizando um roteador ABR são conhecidas como intra áreas então tudo junto é rotas de áreas diferentes separado é rotas de áreas igual o nome separado na figura aí vai mostrar a rota entre o R4 e o R5 10.45 que aí eu já tô falando da área zero né é uma intra área para o roteador 1 que está na área 1.234 então o IP route aí da tabela é mostrado como o SPF intra áreas O e A rotas de outras áreas o exemplo vai oferecer aí a tabela de roteamento vai mostrar a tabela de roteamento do R1 note que o roteamento a tabela de roteamento do R1 mostra as rotas dentro da área 1.234 com as rotas O e as rotas da área zero e a área 56 como O e A O e A aqui é da área 56 e da área zero que é roteador 4 com roteador 5 10.45 e dentro da área aqui tudo O O exemplo 9.4 aqui embaixo deixa eu ver se eu já subo um pouquinho a tabela de roteamento do R4 note que a tabela de roteamento do R4 mostra as rotas de dentro da área 1.234 e da área zero como intra-área então ambas as áreas para ele são áreas internas e rotas da área 56 como interárea por causa que o R4 não está conectado na área 56 aí justo então note que a métrica para 1.23 para 10.12310 e 10.33 são drasticamente aumentada comparada com a métrica 10.56 isso acontece porque deve alcançar links lentos nas áreas com custo de 54 então as sedes internas então as sedes internas aqui 10.333 e 10.123 eu estou atravessando o link serial 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 então o custo vai lá para cima e aqui eu tenho a rede 10.56 que é interáreas é isso interáreas que aí o custo é bem baixinho que é a link giga um próximo exemplo a tabela de roteamento filtrando o SPF de R5 para R6 e R5 e R6 contém a mesma rotas interáreas que as rotas externas na tabela de roteamento por causa que as rotas interáreas estão diretamente conectadas tabela de roteamento por causa que é ah tá intraáreas beleza são rotas diretamente conectadas então aqui o R5 O e A então vem lá da área 1, 2, 3, 4 aqui no R6 a mesma coisa está mostrando todas as rotas que estão vindo lá da rede 1, 2, 3, 4 rotas externas são rotas apreendidas de fora do domínio SPF mas injetadas dentro do domínio SPF através de redistribuição rotas externas do SPF pode ser de diferentes domínios pode ser diferentes no domínio SPF ou de diferentes protocolos de roteamento rotas externas do SPF estão além do escopo do CCNP esse não brinca que eles tiraram aquela rota E1 E2 mano esse daí ensinava no CCNP e era da hora velho tipo 2 E2 E3 E2 no roteamento avançado faz sentido eu acho que não vai ser tão difícil tirar essa prova não eu acho é muito assunto eu acho que vai ficar mais específico mesmo essas daí paralela Bom anúncios quando um vizinho SPF se torna adjacente o LSDB é sincronizado entre esses roteadores o SPF então o roteador ele vai adicionar ou remover links que estão diretamente conectados da database o roteador vai fazer a inundação de LSA Link State Advertisements para fora das interfaces ou SPF que elas que estejam ativas então as LSAs contém uma lista completa de redes avisadas daquele roteador o LSA utiliza 6 o SPF utiliza 6 tipos de LSA para roteamento PV4 6? eu não tinha falado 5? bom vamos lá tipo 1 é um LSA de roteador ele avisa ele avisa a LSA quem que foi originada dentro da daquela área o cara que está originando aquele LSA de dentro da área ou seja o LSA 1 não pode vir de outras áreas LSA 2 network em rede de multi acesso segmento atachado a um DR então a gente vai ter aí quando a gente tiver ah outra confusão que eu vou fazer então só tem rede de multi acesso se eu tiver um link ponto a ponto dentro de uma área então quer dizer que eu não tenho tipo 2 ali LSA do tipo 3 é uma LSA de sumário é é é o prefixo de rede é o aviso de prefixo de rede que estão sendo anunciados de áreas diferentes fora da sua área LSA do tipo 4 é um ASBR summary um summary de LSA avisa é um LSA é é avisado através de um específico ASBR eu confuso eu confundi então o tipo 5 é uma LSA externa de um AS externo de um domínio de rotas externas estão sendo distribuídas e o tipo 7 é rotas redistribuídas dentro de áreas NSSA né eu confundi esse tipo 2 cara LSA do tipo 1 2 e 3 que estão sendo utilizados para para fazer o cálculo e construir o SPF a árvore SPF dentro de uma intra-área e inter-áreas e rotas inter-áreas são explicados nessa seção a figura 9.4 mostra um pacote sendo capturado do SPF atualizando o LSA de um update de LSA e nas linhas mais importantes aí os componentes de LSA o tipo LSA type o age o sequence number e o roteador que está avisando essa LSA porque essa LSA é do tipo 1 então o link ID ele adiciona a relevância das listas deles né que estão conectadas e são associados com o custo de cada interface dessas redes aí aí é uma captura aí ele fala o número de LSA é o número da LSA é a 1 o tipo de LSA é o router LSA tipo 1 age 1 segundo tem alguns options aqui advertência LSA qual roteador que está informando essa LSA capturada 192008.2.2 o número de sequência é a sétima LSA daquele cara checksum da LSA link ID é a informação daquele link e as métricas aí que a gente vai ter sequências então a gente vai falar cadê aqui ó deixa dessa linha aqui sequência de LSA o SPF utiliza número de sequência para superar problemas causados por atraso de propagação de LSA na rede o número de sequência de LSA é 32 é um número de 32 bits para controlar as versões de LSA recebidas então quando um roteador que está originando uma LSA envia LSAs o número de sequência é incrementado se o roteador recebe um número de sequência de LSA maior que um na LSDB ou seja eu tenho uma LSA X1 e eu recebo um X2 então vou processar essa LSA se o número de sequência é menor do que eu tenho eu tenho um X7 e eu recebo de um cara X6 então o roteador vai ignorar eu acho que é isso ah que tradução linda será que é sem S deve ignorar o LSA mais antigo e vai descartar esse LSA porque eu tenho um LSA maior LSA Age e Fluid cada LSA ele vai incluir uma idade um Age e vai inserir dentro do LSDB e vai incrementar a cada um segundo quando o LSA do roteador do Age exceder 1800 segundos 30 minutos na rede o roteador que originou o LSA ele vai avisar uma nova LSA com o Age setado para zero nossa isso é novíssimo para mim como cada roteador encaminha LSA o LSA é incrementado e calculado no mínimo delay para que é refletido no link se uma LSA atinge 3600 uma LSA então ela é marcada como inválido e ela é tirada da tabela de topologia da LSDB então um fluido repetitivo de LSA como secundário é um mecanismo de segurança para garantir que todos os roteadores mantenham uma LSDB dentro da área que doido então pelo que entendi aqui cara ele manda dois LSA de Age ele fica mandando LSA de Age então se eu mando de novo eu seto em zero então ele vai aguardar 1800 segundos para receber um próximo se ele não receber e atingir 3600 ele invalida aquele LSA daquele vizinho quando atinge 1800 segundos que eu mandei uma LSA Age eu mando novamente um outro LSA marcado como zero é isso você entendeu ele fica evitando que novas perguntas de LSDB ficam sendo geradas na rede fazendo uma inundação atoa é um mecanismo de segurança para eu não ter várias perguntas na rede então por mais que o meu vizinho está tudo certo a rede está como que é o LSDB como que está aquela rede naquela minha topologia então ele vai considerar que a rede está boa de 30 em 30 minutos então o cara que enviou aquela informação de LSA tem que mandar um LSA age daquela rede de 1800 segundos e 1800 segundos foi isso entendeu isso é foi que eu entendi porque tem vários tipos de LSA uma delas é aprender a rede do meu vizinho eu sei que meu vizinho está apto para mim mas eu estou vendo informação de link métrica e tudo mais mas e o prefixo a rede em si tá tudo certo tá funcionando mas e se o meu vizinho estiver funcionando e aquela minha rede não tiver alcançável e de alguma forma eu não recebo mais informação nenhuma daquela rede sei lá meter uma access list lá e a interface tá up para mim então talvez ele vai considerar que aquela rede ainda é alcançável em 1800 segundos se o roteador ele não consegue alcançar mais ele vai parar de mandar aquele age seeds né ele vai parar de colocar o lsa age em zero ele vai deixar a contagem rolando então isso daí evita que o cara que espera receber o lsa o vizinho não fica fazendo update toda hora fazendo um request toda hora cara tá certo se eu tô te mandando de 1800 segundos 1800 segundos não me fique fazendo update eu acho que é o que ele quis dizer ele vai refletir no link uma informação de um delay mínimo que o cara pode fazer uma pergunta caso não caia se não tá flapeando nada não tá mexendo nada na rede é como se eu estivesse mandando pro meu vizinho tá tudo certo e eu acho que ele vai fazer isso progressivamente dentro da área pra evitar que os vizinhos fiquem falando e a rede tal e a rede tal tá alcançável então se eu tenho um age daquela rede então o cara tem que aguardar aquilo dali eu acho que faz sentido é porque se cai automático ele manda um update mas e os requests né é bastante né uma hora pra perder mas pra atualizar é de 30 em 30 minutos pra falar ó tá tudo certo viu não me faça pergunta né acho que é isso é é como se o chefe não fosse perguntar se você tá na mesa nem eu cara isso é novidade existíssima pra mim sabe disso não LSA Type todos os roteadores dentro da área tem um idêntico conjunto de LSA para aquela área o OABR mantém separado conjuntos de LSA para cada área é a maioria das áreas está em uma área que irá ser diferente da de uma outra área roteadores genéricos é tem que sair da LSA é isso acho não entendi muito bem não tá aí deve ser uma saída genérica de um roteador show IP database e OSPF a gente vai ver as LSAs que eles tem lá então LSA do tipo 1 router link cada OSPF cada roteador OSPF avisa um tipo 1 de LSA todo tipo 1 de LSA são essencialmente um bloco de construção dentro da LSB LSDB então para a LSDB é formada com informações de LSA do tipo 1 o tipo 1 é a entrada existente de cada link habilitado do SPF então todo link ali eu vou ter um tipo 1 sendo informado se eu tiver 5 interfaces no SPF eu vou ter 5 tipo 1 é isso né eu acho é isso me corrija é que cada interface que está adicionada aí naquela rede na figura 9 5 mostra esse exemplo o tipo 1 de LSA não está sendo avisado para fora da área 1 2 3 4 que significa que a topologia da área é invisível para as outras áreas então nota que anota LSA do tipo 1 para uma área são mostradas com comandos show ip o SPF database então router SPF tipo 1 daqui para cá eu tenho um tipo 1 é isso mesmo e daqui para cá eu tenho um outro tipo 1 daqui para cá LSA do R2 eu tenho um tipo 1 para cá um tipo 1 para cá e do R4 eu tenho um tipo 1 para cá e um outro tipo 1 para cá ele fica andando então o tipo 1 ele fica atravessando as caixas que é a informação do meu link para formar a LSDB das caixas porém como a LSDB é isolada por área então esses caras não aprendem a tipo 1 porque a tipo 1 é como se fosse o milho da galinha para fazer a galinha encher o papo as informações básicas de uma tabela de topologia de LSDB de cada roteador dentro da área a subseção da área 1, 2, 3, 4 vai mostrar mais ou menos o que tem que é o que a gente está vendo isso daqui tipo 1 tipo 1 tipo 1 tipo 1 os campos iniciais de cada tipo 1 aí indica que o router ID para aquele roteador que está sendo avisado o age o sequence link count o link ID cada roteador cada interface OSPF habilitada é listada com um número de link para cada roteador cada link de rede no roteador contém um tipo de link correlacionando a informação com a identificação dos vizinhos roteadores vizinhos e uma métrica de cada link a informação de que está fazendo a correlação dos vizinhos a identificação é frequentemente utilizada com o comando router ID com exceção de rede de múltiplo acesso segmento de múltiplo acesso que contém informações de DR e BDR nesses outros cenários nesses cenários né em 12 o que é 12 esses né nesses cenários nesse cenário as endereçamentos de rede do DR identifica o roteador que é o vizinho dele então se nós temos correlações apenas com a LSA do tipo 1 dessa mesma topologia na figura 6 9-6 então na figura 9-7 demonstra a topologia construída por todos os roteadores dentro da área 1-2-3-4 utilizando os atributos do LSA para a área 1-2-3-4 vinda de todos os 4 roteadores utilizando apenas o LSA do tipo 1 a conexão é feita a conexão está sendo feita entre o roteador 2 e o 4 porque eles têm um ponto de identificação eles têm uma alteração de cada um né e têm um ponto a ponto uma LSA do tipo ponto a ponto a rede né nota que essas três redes do R1-R2 e do R3 10-1-2-3 ponto 1.0 não está diretamente conectado ainda ou entre eles então a gente tem aqui a redinha deles então do R1 a gente tem o Routing Identification 9268.1.1 que é o R2 dele o link o 9268.1.0 dados do link que é o IP do cara e a métrica aqui eu tenho IP do cara desse lado a métrica deixa eu ver o que ele está ele está colocando informação individual é todos os tipo 1 que eu tenho aqui né por rede que eu tenho uma área total e eu tenho um tipo 1 para cá 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 o que é uma rede stub aqui é uma rede olhando aqui na topologia aqui uma rede ponto a ponto aqui o R3 eu tenho uma rede stub que eu não tenho saída aqui aqui eu tenho comunicação aqui multi-acesso acho que é isso ele só está mostrando a visualização do tipo 1 está mostrando a crescima de métrica nem nada está mostrando individualmente no link cada link é o tipo 1 agora eu não entendi porque esse cara aqui em cima e porque esse cara aqui embaixo ele é uma rede tipo stub beleza não tem saída do R2 é o tipo de rede não tem saída mas aqui embaixo ele está mostrando o tipo de rede também ponto a ponto que estranho né só que aqui ele está mostrando o link físico o IP do link físico e o link ID aqui embaixo é o loopback ah deve ser por causa que é do tipo interface serial eu acho que é isso porque por ele não ter eleição de DRBDR ele deve informar coisas mais específicas ele mostra o tipo de rede e o tipo de link o tipo de rede também né a informação o que eu tenho para o SPF é stub aqui mas por ser ponta a ponta ele fala que é o tipo ponta a ponta nesse caso como eu vou fazer a identificação por SPF ele traz a métrica lá normal a máscara do cara e aqui a informação de rede em si e aqui a informação do SPF que aqui eu já estou trazendo o route ID do cara o router ID o IP físico da interface mesmo link data que é link ID pode ver que link é de identificação do link a rede é igual em todos e o link data é o IP da interface aqui o link data o IP da própria interface deve ser por causa que é a rede de volta a ponto gente do céu olha o tanto que passou vamos continuar isso daqui depois tipo 2 network do link amanhã a gente continua beleza aprendi coisas novas hoje não sabia que era LCA age não valeu viu mano um abraço tchau tchau tchau